Se você vê dinheiro caindo de prédios, não pegue, saia de perto imediatamente, porque é assim que os terroristas reúnem vítimas em uma área, fatos que podem salvar a sua vida. Se você sentir cheiro de canela na sua bebida, não beba, na maioria das vezes ela contém veneno. Se você estiver em uma floresta assinada para comer, os dentes de leão são totalmente comestíveis. Se você estiver em um elevador que está caindo, deite-se de barriga para cima e cubra seu rosto. Se você vê uma mancha branca na sua banana, não coma, é uma infestação de aranha. Se o ar começar a cheirar a cloro durante uma tempestade, isso significa que um relâmpago pode atingir muito em breve o local. Se você precisar de fogo ou luz, um giz de cera pode queimar por 14 minutos. Se você vê um morcego no chão, não toque, eles podem transmitir raiva. Se sua casa está pegando fogo e você não tem um extintor de incêndio, retire todos da casa imediatamente. Se você for atacado por mosquitos, pode parecer estranho. Mas comece a tocar música eletrônica, porque suas altas frequências espantarão eles. Finge que você tem 8 anos e a barra de pesquisa do YouTube são os comentários.